O mês de setembro traz um alerta muito importante, é o setembro amarelo. E no dia 10 é lembrado em todas as nações do mundo como um alerta contra o suicídio. Hoje, mais um de frente com o especialista, traremos um alerta importante. Pessoas que convivem com HIV e AIDS são mais propensas a cometerem suicídio. Então vem comigo porque teremos um convidado muito especial para esclarecer algumas dúvidas e nos munir de mais informações. Doutor Marcelo, obrigada por nos receber aqui mais uma vez. Eu é que agradeço, é um grande prazer estar aqui podendo esclarecer aos seus telespectadores. Doutor Marcelo, uma pesquisa recente comprovou que pessoas que convivem com HIV ou AIDS têm o risco de mais de 100 vezes de cometer suicídio. E o que você tem a dizer em relação ao setembro amarelo? Isso de fato é o que você sente dos seus pacientes aqui no consultório? Sim. Felizmente não é a maioria, Suelen. Mas a gente vê em algumas pessoas sim, o principal motivo é quando a pessoa não aceita o diagnóstico. Faz muito mal para a pessoa e ela não consegue resolver aquilo dentro dela, não toma os remédios corretamente, não vai ao médico, não faz os exames. Ela pode adoecer do ponto de vista físico, por causa disso, ou do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. E isso é muito triste, né? Por isso é muito importante o diagnóstico, correto, não é isso? Sim. E isso é importante a gente frisar. O diagnóstico, já há alguns anos, ele é muito facilitado, digamos assim, Suelen. Temos os chamados testes rápidos, que a gente pode fazer na rede pública. E geralmente esse diagnóstico se dá aqui com o médico infectologista, ou é feito em outros doutores, como as pessoas geralmente descobrem que estão infectadas? Geralmente, quando o paciente vem referenciado, encaminhado para o infectologista, ele já tem o diagnóstico. A maioria das pessoas não sente nada. Você sabia disso? Não sabia. Não tem nenhuma reação. Você pode estar infectado e nem saber que convive com o vírus, é isso? Exatamente. Mas, felizmente, como hoje em dia os recursos para se fazer o diagnóstico já estão bastante disponíveis, digamos assim, a pessoa está bem ainda de saúde. E é isso que a gente quer, o diagnóstico precoce. E como de fato é o tratamento, doutor Marcelo, para quem convive com AIDS ou HIV? Outra pergunta muito boa, Suelen. A maioria das pessoas, ou a maioria de nós, ficou com aquele estigma, né? Era um tratamento que tinha muitos efeitos colaterais, existiam muitos comprimidos. Então, a maioria das pessoas, quando chega para o infectologista, ela chega muito assustada, achando que ela vai ter que tomar remédio o tempo todo. Não, isso é um mito. Acabou. Hoje em dia, graças a Deus e às pesquisas, né? O número de comprimidos é muito reduzido e os efeitos colaterais desses comprimidos são muito discretos. Obviamente que a pessoa tem que fazer o controle com o seu infectologista. Todo remédio tem um efeito colateral. Até novalgina, você sabia, Suelen? Até novalgina tem efeito colateral? Olha isso. Pode ter. Atenção você que toma remédio demasiado, né? Um tratamento simples, os remédios estão amplamente disponíveis na rede pública. Outra informação importante é que esses remédios não podem ser comprados. Você sabia, Suelen? Olha, não sabia. É pelo SUS, então, tratamento no Brasil. Você pode, obviamente, fazer o seu acompanhamento na rede privada e pegar o medicamento somente no SUS. Doutor, um assunto que eu vejo que é muito pertinente, muito importante, é para os leigos, para quem não conhece sobre esse convívio com quem é, convive com HIV e AIDS, né? Sim. Para não impactar na relação interpessoal. Por que essa pesquisa do BMJ Journals é tão relevante? Provavelmente porque as pessoas têm esse preconceito com quem tem, com quem convive com HIV. E o que você teria a dizer para as pessoas que são leigas sobre o assunto? Tem sim. Infelizmente, ainda temos muito preconceito. Claro que, com o passar dos anos, isso vai mudando. Hoje em dia, Suelen, as pessoas que convivem com HIV, a gente considera que como se fosse uma doença crônica. Por exemplo, quem tem pressão alta. Quem tem pressão alta tem que tomar remédios todos os dias. Quem tem o HIV também tem que tomar remédios todos os dias, mas não vai adoecer. Dr. Marcelo, e existe alguma outra forma de prevenção, fora o preservativo que nós conhecemos, habitual, para casais que são sorodiscordantes? Um tem, o outro não tem HIV? Existe uma outra forma de prevenção nessa situação que você citou, através de uma proflaxia que a gente chama, ou seja, um tratamento preventivo que se chama PREP, proflaxia pré-exposição. Ou seja, quando um tem e o outro não tem o HIV, quem não tem toma remédios como se tivesse. Ou seja, gente, é de extrema importância um acompanhamento no médico, em todas as circunstâncias, né, doutor? Sim. E tentar aí desmistificar toda essa ideia, e pessoas que convivem com HIV, pessoas que convivem com AIDS, podem sim ter uma vida normal. Então é isso, vamos ficando por aqui. Quanta informação incrível, né? Informações assim, tem que ser compartilhadas, gente. Então aproveite para curtir esse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe. com pessoas que você conhece, que convivem com HIV, ou que não conhecem. Porque a ideia é a gente acabar com esse preconceito, não é mesmo? Sim, não tem razão de ser, né, Suelen? Venha ser alegre. Não tem por que ter preconceito. A vida está aí para a gente aproveitar dela, não é verdade? Que maravilha. E é isso, para todos, sem extinção. Doutor Marcelo, muito obrigada. Obrigada a você. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.